Bom, acho que a gente pode começar. Eu queria apresentar e agradecer a presença das embaixadoras Lígia Scherer e Maria Clara Carizio. Elas vão comentar sobre as próximas viagens do ministro Mauro Vieira ao Líbano e ao Irã. A ideia é que elas façam uma pequena apresentação e depois os senhores poderão fazer perguntas. Nós estamos gravando para o nosso canal do YouTube e depois isso será colocado na plataforma digital do Facebook e do YouTube do Itamaraty. Eu peço às embaixadoras que falem no microfone para que a captação do som seja melhor. Obrigado. Bom dia. Muito prazer em estar aqui. Eu, recentemente, assumi o departamento do Oriente Médio. Falarei, então, sobre a visita do ministro Mauro Vieira ao Líbano. Depois, claro, evidentemente, estarei pronta para responder às perguntas. O ministro Mauro Vieira estará de 14 a 16, em Beirute. A visita coincidirá também com a estrada do ministro da Defesa, Jacques Wagner. No dia 14, à noitinha, será, então, entregue à Corveta Barroso, a Força-Tarefa Marítima da Unifil. O Brasil, ele comanda, desde 2011, a Força-Tarefa. O comandante Flávio Macedo, Brasil, é o nosso líder da Força-Tarefa agora. Então, já no dia 14, haverá esse momento muito importante, que é a substituição da Fragata União pela Corveta Barroso. Aproveito para dizer, como, claro, todos nós sabemos, que a Corveta Barroso, a caminho do Brasil para o Líbano, no dia 4, sexta-feira, resgatou 220 refugiados multiterrâneos, a pedido do comando italiano. Aliás, hoje mesmo tem um artigo da presidenta Dilma Rousseff sobre refugiados. Acabei de ver o artigo. Então, isso, no dia 15, há os encontros do ministro Mauro Vieira com o primeiro-ministro do Líbano, o ministro Taman Salam, com o seu homólogo, o chanceler Gebran Bacil, e com o presidente da Assembleia Nacional, Nabi Berri. Eles devem saber que o Líbano está sem presidente. Eles estão sem presidente há um ano e poucos meses. O parlamento está nessa discussão, mas no momento ainda não há. Está uma vacância na presidência do Líbano. Essa visita segue muitas outras. Todos conhecem os laços estreitíssimos entre o Brasil e o Líbano, um país considerado com relações fraternas, relações de irmandade conosco. Os mais recentes, bom, o presidente foi o presidente Lula, em 2003, no primeiro ano do seu primeiro mandato. Tivemos o vice-presidente Michel Temer, em 2011. Tivemos o então-ministro da Defesa, em 2012, Celso Amorim. E tivemos, bom, e tivemos o presidente Sleiman, presidente Lula, em 2010, e do chanceler Gebran Bacil, ano passado, em julho do ano passado. A comunidade libanesa no mundo é a maior, é a do Brasil, nós detemos a maior comunidade de libaneses no mundo, são cerca de 10, 10 milhões, e no Brasil aproximadamente 15 mil, normalmente binacionais, de brasileiros no Líbano. O Líbano, a Beirute, tem um centro cultural, que reflete também essa grande afinidade entre os dois povos. Foi o primeiro centro cultural brasileiro em todo o Oriente Médio. foi inaugurado em 2011 pelo vice-presidente Michel Temer. No ponto de vista econômico e comercial, ano passado, o Líbano assinou com o Mercosul, um memorando de entendimento, com vistas à negociação de um acordo de livre comércio. Já houve uma reunião, está prevista, é esperada uma segunda ainda. Então, é um memorando de entendimento, com vistas ao incremento, ao fortalecimento das relações econômicas e comerciais. Líbano, Mercosul. Temos também, também assinamos um acordo para a isenção de vistas diplomáticos e oficiais, e para a extensão de vistas de turismo e empresariais. Tudo isso são elementos que reforçam, ainda mais a já muito sólida, e muito importante, as relações do Brasil com o Líbano. Quero referir-me a essa situação humanitária do Líbano. Todos sabem que um conflito na Síria são cerca de 1,2 milhão de refugiados que o Líbano acolhe. Isso representa 25% da população. É um peso muito grande. O Brasil tem procurado ajudar no máximo de suas possibilidades entre a nossa cooperação. Muita principalmente a mais de 700 mil dólares, isso em recursos financeiros e em bens, tanto ao Acnur, quanto ao Unrua, que são os refugiados, atendos os refugiados palestinos, que também é um grande contingente no Líbano. Além disso, também, como todos sabem, temos o visto humanitário que tem sido concedido para refugiados, a RN17, que também, com essa medida para facilitar a saída e a acolhida, foram mais de 7 mil vistos já concedidos. Registrados no Brasil de ingresso, são cerca de 2 mil. Prevê-se na rediscussão, a reedição dessa medida de concessão e participação do decreto humanitário. agora, no mês de setembro. Eu acho que, da minha parte, seria... Ah, bom, posso também mencionar o comércio. O comércio com o Brasil livre cresceu 156% de 2005 a 2014, passou de 130 milhões a 332 milhões em 2014. O Brasil tem superávit significativos, quase 300 milhões. queremos ver se melhoramos isso também, queremos ver se também fortalecemos as exportações libanesas para o Brasil. Os produtos principais são carne e café, da parte do líbano, fosfato. Minha parte é isso. disse, terei prazer em responder a perguntas. Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou Maria Clara, eu sou diretora do Departamento de Ásia Central, Meridional e Oceania. Na nossa organização, dentro do Ministério, o Irã faz parte da região da Ásia Central. Por isso, eu estou aqui para falar com vocês. O ministro Malveira estará no Irã no próximo dia 13 para uma visita em que ele atende a um convite que lhe foi feito assim que ele assumiu no início desse ano. E esta visita pode, então, se concretizar agora. Ele vai se encontrar com o seu homólogo, o Muhammad Hawad Zarif, com o secretário do Supremo Conselho Nacional de Segurança, que se chama Ali Shamukhani, e vai ser recebido em audiência de cortesia com o presidente Hassan Rouhani. Bom, essa visita se insere, na verdade, num histórico amplo de relações com o Irã. Nós temos relações com o Irã desde 1904. O ambiente sempre foi de franco diálogo, de entendimento, de cooperação. Isso se tornou bem visível, em especial, durante o governo Lula, em que houve visitas presidenciais do presidente Armadinejad ao Brasil em 2009, e depois do presidente Lula em 2010. Esse período serviu para concretizar uma série de iniciativas, em especial na área de cooperação, em ciência e tecnologia, por exemplo, e na área de comércio. Aliás, um dos resultados mais visíveis desse período de mais estreito diálogo foi a declaração de Teherã, assinada em 2010, quando da visita do presidente Lula, e que buscava medida de construção de confiança para uma solução para o problema do programa nuclear iraniano. Essa visita do ministro Mauro Vieira é a primeira de várias visitas de alto nível que vão ocorrer e já estão planejadas para os próximos dois a três meses. O presidente do Alto Conselho de Direitos Humanos do Irã está chegando agora, no início de outubro, aqui no Brasil. O ministro de Agricultura do Irã, o ministro de Economia e Finanças do Irã estão vindo em outubro. Haverá uma visita ao Irã do nosso ministro de Trabalho e Emprego e do ministro de Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior. O ministro de Indústria e Comércio pretende ser acompanhado de uma grande missão empresarial. Haverá ainda a visita do presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado brasileiro, senador Aloysio Nunes Ferreira, que pretende em algum momento em outubro ir ao Irã também respondendo a um convite que lhe foi feito. Temos ainda a ideia de organizar proximamente a reunião de consultas políticas. Nós temos um mecanismo de consultas políticas com o Irã. A última reunião foi em 2011. Pretendemos agora retomar esse processo de consultas e também há uma ideia dos dois lados de que se retome o trabalho da Comissão Mixta de Temas Econômicos, que na verdade se reuniu pela última vez em 1993. E a ideia agora é retomar neste formato os nossos entendimentos em matéria econômica e comercial. As ideias principais são a retomada do comércio bilateral, que esteve durante muito tempo em um ritmo crescente, chegou a seu patamar máximo em 2011 e 2012, quando ultrapassou 2 bilhões de dólares nos dois sentidos. Mas nos últimos anos, a partir de 2012 vem caindo e foi reduzido praticamente a metade, se não me engano, em 1 bilhão e 400 em 2014, em função especialmente das sanções unilateralmente impostas e que terminaram refletindo no que seria o comércio com o Brasil, não por ter alguma sanção específica aplicada ao comércio brasileiro com o Irã, mas pela dificuldade de se encontrar fontes de financiamento e instituições financeiras que pudessem fazer os pagamentos das transações comerciais. A perspectiva do levantamento gradual dessas sanções no futuro, em decorrência da assinatura do Joint Comprehensive Plan of Action, que é a solução que está se encontrando para, digamos, a construção da confiança na relação com o Irã na questão do programa nuclear, traz boas perspectivas para o restabelecimento de um comércio normal do Brasil, porque serão mais facilitadas as condições de financiamento e pagamento de exportações e importações. Pretendemos também retomar as iniciativas de cooperação em especial na área de ciência e tecnologia, que nós tínhamos já uma programação bastante ampla com a visita do então ministro de ciência e tecnologia, Sérgio Rezende, ao Irã, em que se tentava já estabelecer vários programas, especialmente na área de biotecnologia, nanotecnologia, informatização, no momento nós estamos retomando um projeto que é para produção de vacinas, onde o Irã tem uma excelência reconhecida, então nós pretendemos retomar isso, que de alguma forma havia ficado também um pouco prejudicado pelos cortes orçamentários que nós tivemos aqui no plano interno. Outra área que temos interesse também em explorar com eles é a área de cooperação esportiva e temos também alguns projetos de retomada na área de agricultura e outras áreas em que Brasil e Irã têm uma experiência a compartilhar. O Brasil recebeu, claro, com muita satisfação a notícia da conclusão do Joint Comprehensive Plan of Action. nós consideramos que isso vai ser um passo fundamental para o retorno do Irã ao cenário internacional como o parceiro e como a potência regional que é. Consideramos que, enfim, uma vez mais ficou comprovado o que nós sempre defendemos que é a eficácia da diplomacia como um meio de se encontrar solução negociada para problemas tais como o do dossiê nuclear iranian. A crença do Brasil nessa solução já tinha ficado evidenciada na declaração de Teherã. Era também uma medida de construção de confiança que talvez tivesse se implementada, tornado mais fácil a negociação do atual plano de ação para a construção da confiança com relação ao programa nuclear iraniano. O ministro pretende igualmente abordar com o seu homólogo iraniano questões relativas à reforma do Conselho de Segurança, desarmamento e não proliferação, direitos humanos e as questões relativas ao Oriente Médio. estudo no reconhecimento de que o Irã tem um papel importante a desempenhar nas questões das crises no Oriente Médio e esse diálogo nós consideramos que é sempre muito produtivo. Enfim, é um pouco isso nesse contexto que a visita vai se realizar. Enfim, se alguém tiver alguma pergunta. Obrigada. 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 Eu queria, por favor, um pouco mais de detalhes sobre essa que eu ia exatamente falar sobre a reedição dessa medida que a gente está aceitando, questão do visto humanitário que pode ser feito. Esse é o grande assunto do momento. É muito popular e todo mundo está falando sobre isso. O que a gente pode mudar o que o Brasil pode fazer nesse contexto? Eu agradeço a pergunta, mas essa resposta ela teria de esperar pela reunião do Conari. Antes, não há muito o que dizer. Enfim, toda a disposição, todo o interesse, ela está muito presente em nós, na sociedade, no governo. mas isso acho que nós temos que esperar, essa reflexão do Conselho Nacional de Refugiados. Está bom? Eu tenho mais ou menos a data de 21 de setembro, mas é uma data que eu também vi, assim, não tenho certeza, mas o que eu tenho é que seria em setembro, pouco mais adiante desse mês. não é uma informação oficial que eu tenho, é uma expectativa e uma data que eu vi, pode ser 21, pode ser 23, não sei. mais ou menos, esse é o contexto dessa visita do ministro ao Líbano, que é, no fundo, de questões práticas, haverá um pouco menos pela questão de data, do Senado do Perno, do Conari, que ele vai apenas mostrar o interesse em participar, em ajudar, mas ainda não tem muito o que apresentar a visita ao Líbano é uma visita bilateral para manifestar, mais uma vez, a importância, a prioridade do Líbano para o Brasil. Isso é uma visita bilateral, é de apoio ao país, à estabilidade do país, ao estar ao lado do país, que está em um contexto regional bastante complicado. E os assuntos bilaterais, Brasil, comerciais, econômicos, culturais, também serão tratados. Mas é evidente, é natural que uma questão, a situação do Oriente Médio e do entorno do Líbano esteja muito presente. Como disse, o Líbano está acolhendo 1 milhão e 200 mil refugiados, segundo estimativas do Acnur. A população do Líbano é de mais ou menos 4 milhões e 500 mil pessoas, pode imaginar o peso. Então, é uma maneira de dizer que está ao lado do Líbano. Essa assistência que já fez e que procurará fazer mais, vão ser em recursos financeiros e em bens, tudo isso dentro desse nosso contexto de cotas e dificuldades, mas sempre com a disposição de procurar fazer o máximo. e essa medida que é para buscar contribuir para esse esforço internacional de dar uma esperança. Volto novamente a usar a palavra que a presidenta utilizou no seu artigo de hoje. Essas pessoas que estão sob essa situação tão dramática, tão intensa, tão grave. Obrigada. A questão comercial brasileira é muito importante para uma parte dos empresários. Eles se ressentem de uma decisão que não teve nada a ver com o governo brasileiro e estavam surfando na realidade nessa questão do diálogo entre as duas nações que teve o auge em 2010, teve um retorno financeiro muito importante em 2011, 2012, depois começou a piorar e ano passado foi de fato 1,4 bilhões quase na metade. Esse ano está ainda pior, mas a perspectiva é de mudança. Isso pode ter um contexto forte, a senhora disse da agenda que tem agora essa visita do ministro e em outubro o nosso ministro de indústria deve ir para lá. Quer dizer, isso seria um start para tentar fazer uma retomada mais proeminente com efeito já para, sei lá, 2016, ou é o tipo de coisa que está todo mundo esperando para ver até onde vai esse acordo? Você tem uma eleição presidencial nos Estados Unidos, tudo pode mudar? Enfim, como é que a gente pode esperar no curto, médio prazo do lado comercial essa retomada? Bom, aí eu acho que teríamos vários pontos a considerar. Primeiro que no que se refere às sanções aplicadas pelas Nações Unidas que são aquelas que o Brasil assumiu o compromisso de respeitar e implementar internamente, essas medidas têm pouca relação com o comércio bilateral. Muito embora, enfim, afetasse setores como de armas e munições, etc., mas não é isso que o Brasil vende para o Irã. Então, o nosso problema na hora de vender frango ou produtos do agronegócio brasileiro era encontrar uma instituição financeira iraniana que não estivesse na lista de sanções impostas pelos Estados Unidos unilateralmente. Então, nós não tínhamos nenhuma obrigação de cumprir com essas restrições, mas existe pela lei americana o que eles chamam de sanções secundárias, que são aqueles terceiros países que, se fizerem, tiverem alguma relação financeira com instituições financeiras iranianas que estão na lista de sanções dos Estados Unidos, podem ser sancionadas nos Estados Unidos. Então, todas aquelas instituições financeiras brasileiras ou exportadores brasileiros que têm interesses importantes nos Estados Unidos optaram por não se arriscar a sofrer esse tipo de sanção. Então, independentemente de nós não sermos obrigados a cumprir com sanções que não impusemos, nós tivemos que lidar com essa situação. E, por causa disso, enfim, havia dificuldade tanto de encontrar uma instituição financeira brasileira como uma instituição financeira iraniana com quem se pudesse estabelecer algum tipo de mecanismo de financiamento e de pagamento pura e simples de importações e exportações. Isso é que prejudicou muito o comércio a partir de 2012. Sobretudo com o alargamento das sanções para cobrir áreas como energia, então, a parte de petróleo, etc. vários países foram confrontados com a necessidade de reduzir suas importações de petróleo iraniano, que servia em grande medida para financiar o comércio exterior com o Irã. A partir do momento em que se assinou este acordo, existe, claro, em todo o mundo a perspectiva de que esta parte, digamos, do comércio normal com o Irã poderia ser restabelecido na medida em que os bancos europeus, por exemplo, possam retomar os seus compromissos financeiros com o Irã. Sabe-se também que o Irã tem muitos ativos congelados em bancos europeus e americanos, que esses seriam gradualmente descongelados e poderiam, obviamente, ser utilizados para pagamentos de importações iranianas. então já existe todo um movimento de aproximação com o Irã na expectativa de que isso vai ser resolvido. Não existe, na verdade, nenhuma previsão do momento específico em que isso vai acontecer. O levantamento das sanções unilaterais pelos Estados Unidos se dará na medida em que as etapas do Joint Comprehensive Plan of Action serão implementadas e conforme isso tem sido dito muito claramente pelos norte-americanos. A ideia é que este acordo não está único e exclusivamente baseado na confiança, ele está baseado na verificação. Então, na medida em que for acontecendo essa verificação de que os compromissos assumidos pelo Irã estão sendo cumpridos, eles vão gradualmente retirando essas sanções. As sanções ditas secundárias seriam, eventualmente, as primeiras e depois, então, o que eles chamam de sanções primárias, que são as empresas e instituições financeiras norte-americanas que passam a não ser mais penalizadas por determinadas restrições que foram impostas em função dessas sanções. e, obviamente, a parte que eles fizeram questão de deixar claro é que aquelas sanções que estão relacionadas à questão de luta contra o terrorismo e aquelas relacionadas a direitos humanos não serão retiradas. Então, existe todo um gradualismo aí nisso que terá que ser levado em conta. Mas, especificamente, com relação ao Brasil, nós que não estamos envolvidos em nenhum comércio que tenha relação direta, seja com o programa nuclear iraniano, seja com tudo mais, na medida em que houver um restabelecimento de condições normais da parte financeira das transações comerciais, nós podemos voltar a desenvolver o nosso comércio com o Irã. E, efetivamente, o Brasil, já de muito tempo, e isso já vem, inclusive, antes do que seria o auge do diálogo do Brasil com o Irã, que foi durante a administração Lula, já tem um relacionamento dito privilegiado com o Irã. E é isso que, na verdade, motiva essa retomada de encontros de alto nível. O ministro Mauro Vieira tem, sobretudo, o interesse em demonstrar que o Brasil continua valorizando o diálogo com o Irã em todas as facetas. obviamente, o ministro da Indústria e Comércio está já numa programação de visitas que ele vai receber aqui no Brasil e tudo mais para viabilizar essa disposição de retomar o comércio, mas a visita do Mauro Vieira é, sobretudo, para demonstrar que nós temos interesse em continuar sendo um parceiro privilegiado do Irã em diálogo em todos os setores. A gente sempre acha que o diálogo é fundamental para que as soluções sejam encontradas para problemas, mesmo aqueles que são considerados distantes do Brasil. E o Irã é um parceiro fundamental nesse diálogo. Então, nós achamos que temos coisas a trocar, ideias a trocar com o Irã e que vão ser sempre proveitosas na questão mais específica de problemas que tivemos no passado, não com o Irã, mas dos quais participamos como parceiros importantes. Tivemos como resultado a libertação da Clotilde Reis, a jornalista francesa, dos três americanos que foram aprisionados na fronteira com o Irã. E isso é uma demonstração de que os dois países têm um diálogo importante, um diálogo objetivo, franco, e que dá resultado. Então, é isso que nós pretendemos continuar agora. Cada visita terá, eventualmente, uma ênfase maior, mas, sobretudo, a visita do ministro Mauro Vieira é a demonstração de que o Brasil continua sendo um parceiro importante para o Irã. Obrigada. 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 Agora, você falou da esperança que eu tenho aqui, de uma... É que, nesse diálogo, que eu não sei lá, isso vai... Vai ter um sorte de sorte sobre o papel que a República do Irã tem em contextos regionais? não existe uma previsão de temas específicos que serão abordados durante a visita. Claro está que os dois países têm suas mensagens a trocar com relação a como cada um vê a melhor solução para os problemas do Oriente Médio. A ideia de discutir esses assuntos com o governo iraniano é, sobretudo, pelo reconhecimento que nós temos de que o Irã é um ator importante na busca de soluções para todas as questões atualmente no Oriente Médio. A ideia é trocar mesmo, trocar opiniões, trocar informações sobre esses assuntos e, enfim, aqueles assuntos que forem abordados durante o encontro serão, aqueles serão levantados por cada uma das partes, serão tratados, mas não existe ainda uma agenda determinada de quais são os assuntos que eles pretendem abordar na discussão da situação em geral do Oriente Médio. do Oriente Médio.